Mato Grosso do Sul Bom, eu sou Tonico Benites, pertenço ao povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Eu nasci na aldeia Sassoró e estudei lá. E hoje estou no Rio de Janeiro estudando, desde mestrado, doutorado e hoje fazendo pós-doutorado. O meu povo é um povo do tronco Tupi-Guarani, um grande povo. Hoje se encontra em quatro países. No Brasil também, em vários cantos do Brasil, em cinco regiões você encontra o povo Guarani. Só que aí o meu povo mesmo, sou do Mato Grosso do Sul, hoje é um povo onde se concentra mais, a maior parte hoje, tem mais de 50 mil, segundo a maior população do Brasil. e nessa região, hoje até recentemente, até final de 70, ainda era floresta, por isso recebeu esse nome Mato Grosso do Sul. Até final de 70, conhecido ainda como povo do mato, ou seja, tipicamente vivia no meio do mato. Por isso é conhecido como Caioá, por exemplo, é do mato. Caioá. Caioá, que fala do mato, o povo do mato. Então, até final de 70, antes da derrubada da floresta, todos os recursos que o Guarani, meu parente, acessava é um recurso para se viver bem, tranquilos, ou seja, não passava fome, porque tinha todo recurso. E com a chegada, depois da guerra também, que é a chegada do não indígena na região, com essa atividade que estava extraindo a erva mate, então ele trazia também muito tipo de objeto industrializado, roupa, vestimenta, e também pós-guerra do Paraguai. Então, passaram a acessar também esse tipo de recursos industrializados, desde roupa, facão, panela e outro tipo de produto industrializado. E o indígena participava, começava meus parentes a participar dessa atividade da extração da erva. E logo na sequência, então, durante a extração da erva mate, o indígena parente vivia onde se encontrava ainda antes, muitos anos já, esse é século. Ou seja, os movimentos de pessoas que extraíam a erva não se preocupavam com o indígena, ele apenas utilizava até para mão de obra. Quando acabou a erva, logo se observaram que ali tinha floresta, que podia... que tinha madeira, né? Outro recurso, além depois da erva mate, que tinha só madeira, né? Então, a madeira foi vista também como recurso para extrair. Aí foi a chegada da serraria, dessa empresa de serraria. Começou a aparecer também em final de 40, 50, até 70, 80, até 90, hoje não tem mais, porque acabou madeira. E a típica festa, porque o Guarani gosta muito de festejar, né? Gosta de festas de tantos tradicionais e o da erva mate trazia também violão, que a maioria era paraguaio, falante de Guarani, e a festa era chamava de... É uma festa típica do... Hoje se torna também parte da cultura Guarani, porque tocava violão e dançava, né? Era... Chamava de pouca, né? Tipo chamamé, que hoje também pegou, acho que... Ali surgia a mumba, era violão, né? Além de festa guaxiré, que era uma festa bem legal, todo pôde participar, né? Então, no final de semana, participavam muito esses trabalhadores não indígena, normalmente era paraguaio ou argentino, que chamava de falar o falante de língua Guarani, e alguns espanhol, né? Então, ele tinha uma relação tão estreita que muitos casaram com os Guarani, porque era solteiro, eu vinha solteiro, eu só vinha homem pra trabalho, eu... na derrubada, depois na derrubada, né? Então, muitos, alguns, aquele que não... não voltava ou... eu ficava. Aí misturava com essa... porque o Guarani tem essa cultura, esse ritual festivo, que não é religioso, né? Que todo mundo pode participar, né? Que chama de guaxiré, você dança, você improvisa música, fala de amor, do tempo, de separação, todo de carinho. Então, é onde você se expressa, em Guarani, né? Já que o Guarani era o Paraguai, que também participava junto, conjuntamente ali, participando dessa... dessa festa, né? Então, nesse festivo, também bebia muito, né? E... hoje... todo isso que eu falei não existe mais, porque, em primeiro lugar, a floresta acabou, final de 70, chegada da... porque a madeira foi muito rápida, né? Porque a madeira chegou, cortou, cortou e acabou. Aí, depois, vem já... a derrubada da floresta, que era pra criação de gado. E os... os criadores de gado, logo, imediatamente, percebeu que podia... derrubar e... plantar... pastagem ou colonhão, hoje é brisantão, né? pra criação de gado. E os Guarani participaram de novo desse... desse trabalho de derrubada, né? Só que, final de 70... 60 começou que... essa... essa parte da retirada... já se tornou fazenda, se tornou proprietário, né? Tem fazendeiro, assim, proprietário da área, que começou a falar que ali não é mais... ele não podia mais ficar, né? Então, aí que foi um... tem essa relação conflituosa, ou seja, relação litigiosa, porque... ele viveu muitos anos com essa pessoa, ajudou na derrubada, e... e a política do Estado, do governo, na época tinha... primeira coisa, a visão que se hoje tem, hoje... é muito claro, a partir da minha leitura, também de relatos, registros oficiais, né? Isso é a criação da reserva, porque se tinha muito uma teoria... teoria científica que foi... esse que indígena vai deixar de ser índio, ele vai se integrar, ou seja, vai se diluir ao meio... sociedade não indígena, e... vai se viver todo mundo... assim... similar, todo mundo, não vai ter mais aquele... sairia aquele estado de... chamava muito de primitivo, e... interesse civilizado, aí se diluía e acabava, e não vai precisar mais... mas, para isso, o governo... se fundamentando nessa teoria, que, então, precisava criar uma reserva, essa reserva... chamava de... reserva indígena, ou seja, posto indígena, onde podia colocar indígenas, sim, provisoriamente, né? Mas um dos caminhos era evangelizar todo mundo, e depois... deixar a fase de ser índio, e se tornar... muito... chamava de civilizado. Isso também se interferiu na vida, né? Porque a reserva tinha um... era militar, porque Rondon era militar, então toda a estrutura, ele imaginava que o indígena, enquanto poderia integrar a sociedade, assimilar a sociedade, através de... de sistema militar, né? Ou seja, punição é uma regra rígida, juntamente com o missionário, evangelizando, enfim... e isso foi outro processo por parte do Estado, né? Mas estou falando dessa parte do... assim, localmente, porque a maioria não estava ainda na reserva até o final de 60, 70, porque a reserva ficava meio vazia, assim, essa área reservada, né? E quem estava já na reserva passou também a frequentar a igreja, né? Porque estava ali, né? Tinha uma relação, tinha recursos, levava remédio, começou a atuar ali, e essa política do... hoje conhecida como política rondondiana, do Rondon, né? Marixão Candido do Rondon, como uma política de militarização. Essa organização social indígena era colocar capitão, capitão indígena, polícia indígena, sargento indígena, todo indígena, assim, polícia. Era rígida meio sistema militar, cadeia indígena, enfim, todo assim no sistema militar. Era ditadura também, final de 140, 50. Então, quem não quisesse mais ficar nessa derrubada da floresta, quem não quisesse mais trabalhar na... Podia ir também na reserva, né? Nessa reserva. Era livre, né? Ou seja, você podia ir onde você quisesse, e aquele que quisesse ficar mais trabalhando ainda podia, né? Então, era até... Era um pouco assim... E... Livre, né? Se você quisesse a reserva, o negócio só podia voltar ou... Fazia essa circulação livre. Então, nesse contexto, é... A política mesmo do governo era levar tudo pra reserva, assim que terminasse a derrubada, né? Mas isso apareceu mais, com mais, assim, com clareza essa relação, já litigiosa, como perdura até hoje, né? Final de 70, 80, né? 80 começou mesmo aquela parte de... 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 Convencimento mesmo de... Se ele sair, vai ter que sair desse lugar porque vai ter que ir pra reserva. E muitos resistiram, né? Falou, não, a gente não quer ir porque a gente nunca saiu. E a reserva também já tem essa... Essa... Essa imagem negativa, né? Porque a reserva é capitão, ali tem polícia, aí você pode ser preso, pode ser agredido, você pode sofrer... Punição rígida... É lei da reserva. Então quem entrar será submetido de modo muito... Igual, como qualquer um. Ou seja, se você... Tem uma coisa lá, punição... É o capitão que determina, né? Então a imagem da reserva era tipo um pouco negativa, né? Tipo, reserva... Puxa, reserva, não quero ir. Então muitas pessoas resistiram, insistiram em não ir. E na reserva também não podia praticar mais esses rituais festivos, rituais religiosos, que praticavam fora da reserva, ainda na terra onde estava antes, né? Porque na reserva dominava também a religiosa, era a missão religiosa que determinava que isso é muito negativo, né? Então essa característica marca a vida dos Guarani até hoje. Então aquele família que já estava na reserva, com quem tinha boa relação missionário, praticamente ele frequenta a igreja, por conta da história, por conta da relação. E aquele que estava fora da reserva tinha outro tipo de vida que mais preserva aquele parte mais tradicional, né? Porque ele não era assim, vigiada, não era uma família vigiada, não era uma família monitorada por um grupo de militar, porque ali que se colocava chamava chefe de posto, que era não indígena, né? Ligado ao militar, que aplicava regra rígida, né? Então era submetida a punição rígida. Então muita família não passaram por essa vida, né? Então nesse contexto também marcou muito suicídio, muito jovem, muitas pessoas se suicidou. Desde 80 até agora chega quase mil, mais de mil assim registradas, né? Fora questão não registrada. Então nessa reserva começou a acontecer essas práticas de suicídio. O jovem se suicidou em toda reserva. Ele tem oito reservas, desde Dourado até Sul. Então marca muito essa vida de... de Guarani também nos últimos 30 anos por causa de suicídio, né? Porque não era, não acontecia antes, né? Até final de 70 ninguém se lembrava que existia suicídio. Então passou, sofreu uma vida bem diferente do que... Porque antes existia tudo, né? E chegada a final de 80, por exemplo, a chegada da destilaria, a instalação da destilaria, a produção de álcool e açúcar também levaram os homens para a corte de cana, para o plantio. Isso também marca. Ou seja, ali nesse intervalo de... Um homem... Cinco... Cinco ônibus, ou seja, cada ônibus que havia, acho que cinquenta homens, levava, ficava fora por mais de dois meses. Então só ficava na reserva às mulheres, né? E aconteceu muitas separações nessas situações, porque ficava dois meses o homem longe das mulheres, atividade política comunitária da roça, enfim. Isso, quando voltava, gerava muito briga, assim. Briga de casal, assim, um momento separado casou com outro, quando voltou já passou com outro, enfim. Toda essa situação toda também gerou outra situação que consequência extremamente negativa, né? E hoje o recurso, a fonte de recurso depende do dinheiro. E isso é um dos problemas que vai ainda perdurar por muito tempo. Porque antigamente você recolher ou coletar um recurso ali na floresta, ali no campo, ali no rio, era tranquilo, né? Você ia lá e achava tranquilo. Você não acha mais, você tem que recorrer à cidade. Mas hoje recorrer à cidade, você não é livre, você tem que pagar, você tem que... Então essa é outra realidade hoje em que se encontra o Guarani, os Kaiowá. Então esse gera um problema, mas está tentando se adaptar. Como fazer isso, né? Mas sem perder o princípio da vida, que essa é boa convivência, né? Então acho que isso está claro lá para quem conviver lá. Porque não há esse... Vário registro negativo praticado por um grupo de Guarani, né? Há sinal pequeno, algum mínimo, mas tem 50 mil ali. Algum aparece esse dia mesmo, eu ouvi lá, o pessoal falando, não, tem um indígena encontrado de mula, chama de mula, né? Que carrega a droga do Paraguai para cá. Então um indígena foi registrado em região de Amambai, que repercutiu em toda a aldeia, que todo reprovou, que não deveria. Então isso acho que é muito claro ali para a cultura Guarani, porque ele persegue o modo de ser correto, ou seja, o modo de viver bem, né? Você tem que perseguir essa vida. Se alguém se desviar dessa vida, dessa busca, vai ter que ser punido, né? Vai ter que sofrer punição, né? Então acho que por isso o equilíbrio ainda até hoje, a vida do Guarani assim, não está ainda desequilibrada essa vida totalmente, né? Ou seja, não está desestruturada assim, desse modo de viver correto dos Guarani. Porque essa unidade, por exemplo, família, que é muito importante, é a família, né? Você tem que viver em família. Isso é uma das partes que você não pode viver sozinho. Tem que viver em família, você tem que ter pai, mãe, filhos, assim. Essa unidade tem que ter, senão você não é Guarani. Tchau.